Como ganhar dinheiro com higiene ocupacional? Você quer saber disso? Vem aqui que eu vou te dar algumas ideias para você aplicar aí no seu dia a dia. Eu vejo, às vezes, pessoas reclamarem muito da área, falarem assim, ah, a área é difícil, só vale quando tem menor preço, a área paga mal e etc. Mas eu fico me questionando. Será que essa é a realidade para a grande maioria das pessoas? E algumas pessoas estão ganhando um bom dinheiro? Ou essa realidade é assim, é geral, é isso mesmo, não dá para ganhar dinheiro de jeito nenhum, a área é ruim demais e etc. Você já parou para pensar? E aí eu te questiono, se essa área é tão ruim ainda, por que você insiste nela? Por que você está aqui assistindo um vídeo do Leandro? Por que você está fazendo essa questão da higiene ocupacional? Não é melhor buscar outra coisa, então, que dá mais dinheiro? E aí eu te questiono, será que a razão que você não fez isso ainda não é a mesma razão ao qual você não consegue ganhar muito dinheiro ou não conseguiu atingir o patamar financeiro que você quer ainda para a área de higiene ocupacional? É, né? Leandro está filósofo, né? Mas eu quero que você reflita sobre isso. Porque, o que eu posso te dizer? Assim como toda e qualquer área, a área de higiene ocupacional tem sim aqueles clientes, aquelas empresas que não querem saber dela e querem um menor preço, não querem pagar bem. Isso é normal e acontece em qualquer profissão. Você acha que Deus, quando criou o mundo, criou a nossa profissão, virou e falou assim, ah, vou fazer o higienista ocupacional. Esse aqui vai só se ferrar. Só ele que vai ser, vai ser a exclusividade dele, essa areazinha que não valoriza o profissional, que não paga bem, que os clientes não valorizam o serviço bem prestado. Não, não é assim. Isso acontece em todas as áreas. E aí, eu fico me perguntando, ou você pode estar me perguntando, e aí, Leandro, você ganha dinheiro com higiene ocupacional? Sim, eu ganho dinheiro com higiene ocupacional. Eu presto hoje consultorias para grandes empresas, assim como McDonald's, como Loast, como Basf, como Dow Chemical. São empresas que eu presto consultoria. Eu não posso reclamar dos valores que eu cobro. e das propostas que eu mandei. E das empresas que me buscam. Mas, eu quero te fazer uma pergunta. Mas, por que o Leandro consegue ganhar esse dinheiro? Consegue ter bons projetos? Consegue ter bons orçamentos e tudo mais? Consegue ter empresas buscando ele para trabalhar como higiene ocupacional corporativo? E talvez você não está vendo isso. Será que não é porque eu me preparei para estar nessa posição? Será que durante os meus oito anos de formação, cursos após cursos, prática após prática, ensinamentos após ensinamentos, capacitações após capacitações, aprendizados após aprendizados, aplicações após aplicações, eu não me coloquei em um lugar em que hoje poucos profissionais da nossa área não estão? Porque eu tenho para te falar uma coisa. Como que se ganha dinheiro nessa vida? E isso é para qualquer área. Resolva um problema de uma pessoa. O dinheiro circula, sai de uma mão de uma pessoa para a mão de outra pessoa para somente quando a gente tem resolução de problemas. E são os menores problemas possíveis. Não precisa ser um problemácio, não. mas quantos problemas você consegue resolver? Enquanto você não entender quais são os problemas que as empresas têm, talvez você não vai conseguir ganhar dinheiro. Porque você tem que ter claro. Claro isso na sua cabeça. Se você está pensando em trabalhar com CLT em uma empresa, quais são os problemas que essa empresa tem? E não me venha com discurso padrão. Ah, proteger a saúde do trabalhador. Não, isso não é um problema de uma empresa. Não é. Problemas reais. Quando eu entrei para algumas empresas para prestar minhas consultorias, geralmente os problemas envolviam dinheiro, lucro, despesa, etc. Eu resolvo para problemas financeiros das empresas por meio da higiene ocupacional. Ou seja, por meio de emitir pareceres técnicos para evitar o enquadramento adicional de insalubridade, desenvolver todo um escopo, um guia, um manual de higiene ocupacional para uma empresa, estudar a viabilidade técnica da liberação de um produto para que ele não cause prejuízos futuros para as pessoas que manipulem esses problemas, ou revisão de dados para fazer um correto enquadramento de exposição a agentes que geram riscos ambientais que podem impactar em multas e problemas nas empresas. Isso são alguns exemplos dos serviços que eu presto. E por que as empresas chegam até mim? Você conseguiu enxergar que isso é diferente de fazer PGR, fazer envio de E-Social e por aí vai? Então, tenha clareza no serviço que você presta. E aí, eu quero te fazer mais uma provocação. Você está preparado para atingir o patamar do mercado que busca solução de problemas? Ou você é um causador de problemas? Porque, infelizmente, o que eu mais vejo são profissionais despreparados, desqualificados, que não sabem o que estão fazendo e que, na verdade, ao entrarem em uma empresa, seja como custode, seja como CLT, eles causam mais problemas, ao invés de resolver problemas. Esse vídeo é um vídeo mais generalista para você pensar melhor, para você começar a entender a função de qualquer profissão. Porque, quando você entender isso, talvez você esteja, por exemplo, preparado para pensar que, poxa vida, eu preciso estar melhor capacitado. Eu preciso estar melhor preparado. E aí, existe um método HL Fácil, que é o meu treinamento para te deixar completamente seguro para avaliar qualquer risco químico em um ambiente de trabalho. e você pode acessar o método HL Fácil, o link aqui embaixo. Veja se é para você, veja se está no momento que você dá esse passo, porque eu posso te falar, os meus alunos que dominam os agentes químicos, eles ganham pelo menos 50% a mais. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva nesse canal para receber todos os nossos conteúdos em primeira mão e eu espero que você continue respirando bem por aí. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.